Estou matando um leão É o fim, a vida é dura para quem é mole Vou matar esse gigante como fez Davi Pra receber uma grande vitória Olha o tamanho da prova que José passou Mas tudo isso era plano de Deus Pra um escravo ser governador Mas tudo isso era plano de Deus Pra um escravo ser governador Vou passando pela prova, mas é adorão Vou passando pela prova, mas é adorão Suportando a dor, gemendo e chorando Vou passando pela prova, mas é adorão Vou passando pela prova, mas é adorão Suportando a dor, gemendo e chorando Vou passando pela prova, mas é adorão Não sou Elias nem Eliseu Mas aquela capa quero sobre mim Quero ver crente, cuspir fogo pela boca O dia de Pentecoste hoje vai se repetir Pra receber uma grande vitória Olha o tamanho da prova que José passou Mas tudo isso era plano de Deus Pra um escravo ser governador Mas tudo isso era plano de Deus Pra um escravo ser governador Vou passando pela prova, mas é adorando Vou passando pela prova, mas é adorando Suportando a dor, gemendo e chorando Vou passando pela prova, mas é adorando Vou passando pela prova, mas é adorando Vou passando pela prova, mas é adorando Suportando a dor, mas é adorando Vou passando pela prova, mas é adorando A vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus A vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus Vou passando pela prova, mas é adorando Vou passando pela prova, mas é adorando Suportando a dor, gemendo e chorando Vou passando pela prova, mas é adorando Suportando a dor, gemendo e chorando Vou passando pela prova, gemendo e chorando Vou passando pela prova, mas é adorando Adorando o amor Obrigado.